Música 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 Olha o Victor Bro morreu Mãe Morreu 3 caras já Caralho borracha Música 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 Você matou o titã, mano? Aí embaixo. Sai, 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 cachorro da puta. Me mordeu, mano. Puxa, tá morrendo já. Puxa, que desgraçado, foda. Me mordeu, mano. Olha aqui, titã. Ah, mano, eu tô achando que eu vou morrer, mano. Muito bom, não. Batei um, já. Nem me luta. Ah, mano, me empurraram pra fora da área, velho. Caralho. Aproveitar, vou trocar o colete. E trocar o meu também, em cada mês. Ah, que sono. Tô voltando. Uhum. A gente prega ficar ali parado. Tinha um titã ali pra mim, mano. Foi porque ele tá na mesma área do titã. Cadê tu? Não tem ninguém aqui, mano. Tá rodando na área, mano. Rodando na área, não. Rodando... Meu Deus, o cara me deixou sozinho aqui na esquina, mano. Por onde entra, pô? Tu entra tudo. Você por cima foi. Calma aí. Agora sim. Eu esqueci de dar S2. Eu esqueci de dar S2. Eu esqueci de dar S2. Eu tô subindo aqui, mano. Que é louco. Ai, 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 ai. Não. A Roma tá correndo, sei lá. Porque ali não dá não, mano. Tá correndo? É. Agora. Ui! Eu vou morrer. Nossa senhora, eu vou quase ir, mano. Subindo ou descendo? Subindo, subindo. Vai, vai, vai. Tem... Tem 40 caixões de um de mim aqui. Ah, não vou aguentar não, Alex. Você é louco. Correndo, tá correndo. Acabou a dignidade. Meu Deus. Cheguei. Pra mim, né, Elri? Tá aí? Tem uns dois, aí. Tem uns dois aí. Tem uns dois, vratul, volta pra mim, vratul. Tem uns dois. Tem uns dois. Dons Zero. Seja, simples, não tem uns dois. Tem uns dois. Tem uns dois. Tem uns dois. mano se eu não morrer aqui é milagre mano tô com preguiça de trocar o colete velho eu tô fazendo de trocar ainda não tomei duas mordidas já e uma mais colete só aguentar uma salva o número do céu depois nos cachorros ali o número dos carros devagarinho 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 ai saiu um entra outro velho meu filho eu morrendo já estrange vai Caralho, bom, tem dois. Vai, vai, vai. Ah, mano, ficou três em cima de mim, mano. Também estou sem nada aí, está tudo longe, velho. Aceitado espelho. Fica seis dois aí na frente, que eu estou de boa, velho. Ah, mano, veio dois, eu já veio três, mano, não. Veio de perfeito. Feio de bicha ainda, velho. Não, Alego, não acredito, velho, que tu fez isso, velho. Atirou para trás, o zumbi me mordeu, velho. Estou crítico. Estou indo para frente e eu... Acabou. Ah, vou ter que... Vou ter que vazar, mano. Cê é louco. Se eu não morrer até... Até eu sair da área, né? Ainda não atirei para trás de uma vez ainda. Já é ver no vídeo. Se eu não morrer. Se eu morrer, é que nem um por vídeo. Ah, vou embora, mano. Alex deixou na merda, cara. Da Mengira, é que nem um finns. Eu acho222, acho. Ah, meu Deus. Ah, já está só bijando, vai até Hold, um Там bei outro morrer, vai embora, assim vai Shyão? J mas cadavaio, estão todos bando correndo ó sacanagem deve ter que ter only as posse alí Sai, 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 sai